Olá! O parto de hoje foi um parto muito emocionante para nós, porque foi uma paciente que o seu primeiro parto, que foi há dois anos, teve um período expulsivo muito prolongado, era um bebê grande, ele pesou 4,50 kg, ela ficou mais de 3 horas, quase 4 horas no período expulsivo, tomou 3 doses de peridural, tomou a primeira dose com 10 cm e foi necessário o uso do vácuo extrato, o bebê nasceu bem, mas teve hemorragia pós-parto, laceração de grau 3, e agora nessa gravidez ela se preparou novamente para um parto normal, teve um parto lindo, tomou a analgesia com 10 cm de novo, mas teve um expulsivo super rápido, o pai que pegou o bebê, e um períneo íntegro sem lacerações, está agora muito feliz, comemorando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto